Música Vamos que vamos É o seguinte, vamos igualzinho, parceiro, pro lado, pro outro Tá chegando o Arranha do Brás E pra gente cantar a força do povo no descimo A gente vai chutar assim, ó Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da maldade da pessoa ruim Deus me governa igual e não me difere assim Vamos lá, canal! Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da maldade da pessoa ruim Deus me proteja de mim e do que quiser Vamos lá, canal! Vamos lá, canal! A mim o seu pai é assentando E o seu pensamento é bom se perder Perder o que tá perguntando Mas só procurando e achar sem saber Ele se encontra perdido, deixa ser crescendo Com o olhar não vê E o quê? O mesmo é que vocês não sentirem De sair, de sair, de estalhar, de querer Mãozinha pra cima e vem! Deus me proteja de mim e aí! E a maldade de gente boa Da maldade da pessoa ruim Deus me proteja igual e não me difere E a assim, ó Deus me proteja de mim e o quê? E a maldade de gente boa Da maldade da pessoa ruim Deus me proteja de mim e não me difere E a assim, ó Agora o canalzinho da cima É a energia positiva aí! É a energia positiva! É a energia positiva! Vamos chegar assim, ó Eu só quero um amor E a carne o meu sofrer O choro pra mim O choro pra mim O meu cheiro é assim E a neve o meu primeiro Que falta Que falta, eu sinto um dia O que eu quero? Que falta, eu sinto um dia Que falta, eu vou deixar o choro Mas como eu não tenho ninguém Eu quero a vida assim Eu só quero, eu só quero Eu só quero, oh, oh, oh Minha carne eu soube Eu soube, o chão gosta de O seu texto assim E alegre o meu O que faz, o que faz, o que faz É se fugir, que eu venho Toda a minha carne Eu só quero, eu só quero Eu soube, eu só quero, eu só quero Eu soube, 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 eu só quero E alegre o meu viver Bateria, vigia, paixão, papai É isso aí Vamos jogar na balda de 24 Todo mundo dá mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Energia positiva Chegou a nossa hora Chegou nosso momento Quem é colorado do Brás E quer ser campeão do carnaval Faz barulho aí, faz barulho aí Eu vou soltar o vídeo de quem Quero ver a minha escola responder com a gente assim Alô, alô Alô, cobrado Alô, família vermelho e branco Vem, vem que a festa é sua O que é o Brás? É só alegria É só alegria Vamos, cobreros Moça bonita empodera meu repente É o ventre dessa gente Esse é o povo encarnado Um, dois, três, quatro Aqui saudade da fulana da terra O chupão de sancaneiro O chupão de sancaneiro O barulho aí O chupão de sancaneiro O arameia de maramó Repente dessa história Sem a gente do meu lugar Quando o APG Tinha o caminho da minha escola Faz barulho aí, faz barulho aí, faz barulho aí Sonho do chupão de sancaneiro Então, progresso de animar A missão adotou Vai fazer o resistir Resistir A esporte de mandato A essência desse que eu bravo Agora nós vou chamar Agora nós vou chamar Atenção do bom tempo Tem que ser a vida Vai onde cheira A resistência tem a fé A baseia dos terreiros Você está na fé Agora nós vou chamar Agora nós vou chamar Atenção do bom tempo Tem que ser a vida Vai onde cheira A resistência tem a fé A baseia dos terreiros Você está no bom tempo O barro que mandou a questão Na cara que nas brincheira Do seu danão O sério e a cavaleira O investidor está escrito Com certeza na canção Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar É o grande dessa corrente É o meu povo Dá-me saudar Dá-me saudade Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pula pogueira Pula pogueira Pula pogueira Pula pogueira Pega seu barriga E mandando o alvo Arraigado Mais Vem! Vai que só Me enxola meu chão Pula pogueira 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 A esforça e se batalha, a salva é a essência desse Deus Brasil, a salva é o chão, a bala é a chandaria Na tensão do confio, eu sou a filha Banho de cheiro, a resistência vem ao pé A baseia dos pregaios, e quando você A salva é o chão, a bala é a chandaria Na tensão do confio, eu sou a filha Banho de cheiro, a resistência vem ao pé A baseia dos terreiros, oi no barro O barro que mandou a peça, a salva é a chandaria Na tensão do confio, eu sou a cabalhada Por isso, nós temos, os festeiros da cordada Atenção do confio, eu sou a bonita Que jogada é o presente, que a hoje é o dançante Vem fora, vem fora, vem fora A senhora sai do chão, vai fora, vai fora O barro que mandou a peça, a salva é a chandaria O barro que mandou a peça, a salva é a chandaria O barro que mandou a peça, a salva é a chandaria A salva é a las, que fraga é a chandaria Conto o confio, eu sou a calma O barro que mandou a peça, a salva é a chandaria Minha歯 e o barro que mandou a peça, a salva é a chandaria E a salva é a chandaria O barro que mandou a peça, a salva é a chandaria Música 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 Música